Mano, tô com a vlog gravando Aí meu rei, beleza mano? Obrigado mesmo, bom serviço aí Dá uma força aqui pra mim, Tãozão Ah, é, vamos gravar o videozinho, né? Vamos gravar o videozinho nas pistas Tamo gravando você agora É, sério mesmo É Valeu Certo, mano O bagulho é tudo nosso Estamos em Santos E estamos indo embora Vamos só entregar um envelope e retirar outro Nessas, vai lá, vai lá Nessas Pode ir, moça, vai A gente tem que dar a volta aqui Vemos assim naquelas Ficar dando passagem pra todo mundo também não dá, né? É Despaixantes aduaneiros, né? Essa é uma região que tem bastante disso, né? É uma região portuária, né? Não é uma região de praias, né? Pelo menos eu não conheço as praias de Santos, né? Pobre paulistano quando vai pra baixada Vai pra praia grande Então se eu fosse na praia grande Eu até ia dar um tibum Mas aqui em Santos eu nem conheço Vou ter que ficar procurando praia Então vamos embora Porque o tempo ruge E tem outro trampinho esperando nós É como eu disse Santos é um... Estamos num pedaço aí bem comercial, né? Bem cheio dos comércios mesmo Em Santos, né, mano? O bagulho aqui parece o Brás, mano Tem umas construções antigas lá pra baixo Tem a... Tem a área das primas aqui também Mas eu não sei direito onde é Dia que nós vim de noite não é grava Eu acho que é essa rua aqui mesmo Que nós vamos entrar agora Mas acho que é a noite que rola o fluxo O fluxo das primas De dia é só comércio É, vamos aí, cachorro magro De farol em farol Parar do vlog Daquele jeito, cachorro Deixa ela atravessar Coitada da moça Tá panguando Hein? Obrigado, Rafael Por terem emprestado a motoca Cantou Mensaginha Comentário novo Escrito novo Obrigado, inscritos Obrigado por comentar Agora de escolher uma maneira Mais eficiente de Impedir Comentários trolls Filhos das puta Em vídeos polêmicos Olha que bonito Aquele hotel ali Que bem louco Bagua arquitetura Monstra, hein De frente lá Branco Em que você Configura Em que você configura Cada vídeo O jeito que você quer que seja Você pode desativar os comentários Você pode colocar os comentários Sujeitos à aprovação Eita, caminhãozão, hein Estamos aí Vamos Vem, filho Brincar com a gente Ali tem uns radarzinhos Vamos esperar ele Pra ver se ele aceita Brincadeira É Temos um minicristo ali Cantou mais outra mensaginha aqui, mano A água tá da hora, mano Só não dá pra parar que a gente não tá com muito tempo, não Firmeza, mano É Radar Eu tive uma Titã 2002 Igual a do Valmir Pink Só que a minha era azul No primeiro dia que eu comprei ela Eu falei Aê, mano Peguei um camarada meu Falei Vamos passando Naquela época eu não conhecia porra nenhuma de rua E Ah, esse camarada meu falou Vamos, né Não conhecia porra nenhuma Precisa radar É 50 por hora Eu passei a milhão indo E a milhão voltando E lá em Diadema também Teus radars de 60 por hora Nós passamos, velho Lá na Avenida Lyles Eu tirei a moto num dia Daqui 15 dias, né Eu lembro que o preço que eu paguei nela Lá na época, né Não tinha tanta inflação Era 3,7 Com 15 dias Ela tinha 2,5 pau de multa Ai, caralho Foi de foder Nossa, eu usava droga pra caralho Tirei ela naquele plano motoboy Eu acho que eu devo ter pago Umas 3 ou 4 Prestação dela Nunca mais paguei Fiquei com ela 2 anos sem pagar Ai o documento Ai o primeiro ano eu ainda fiz o documento O segundo Eu não fiz mais Resultado E ai, temos que ir pra onde agora? É pra lá, é pra cá Eu acho que tem que subir, né Faz tanto tempo que eu não venho pra Santos Que eu esqueço Eu acho que é isso mesmo Tem que subir aqui Graças a um poder superior Só por hoje Eu pago minhas motos até o fim Eu faço documento das minhas motos Só por hoje não usei droga Eu não vou usar Não vou sentir vontade Nem necessidade Olha que da hora Olha que firmeza E descobri um bagulho Descobri uma fita aí Não tem, mano Não tem brisa melhor do que ficar careta Tudo bem Nada contra quem bebe sua cervejinha Né, meu Ai é de maneira esporádica, né, mano Tem gente que pode Eu se eu tomar cervejinha Eu vou querer dar um tiro E eu vou ligar o botão do foda-se E ai tudo acabado Então ando um relo no primeiro gole Vento contra E se vocês conhecem alguém que tem problema com álcool Né, meu Mesmo que é o cara que bebe de final de semana Saiba aquele cara que nunca bebe Quando ele bebe ele causa Né, meu Fala pra ele assistir esse vídeo aqui Que eu tenho uma coisa pra falar pra ele Ele é um alcoólatra Só que ele não sabe E quando ele ficar sabendo Ele não vai admitir Porque ele vai falar Porra, mano Só bebo no final de semana Mas quando você bebe Você dá trabalho arrombado Então você é um alcoólatra Você tem que parar de beber Pra você parar de dar trabalho pros outros Egoistão do caralho Só quer saber de você, né Quando você dá trabalho pros outros Você quer que os outros se foda Tem que carregar você Tem que apertar suas brigas Eu era assim Não gosto de seta de fusion Seta de fusion é vermelha Você demora pra ver ela Opa Fica moscando aí Trocando ideia com a minazinha No meio da rodovia aí A cinquenta por hora, jão Tamo que tamo Vamo que vamo Nove minutos de vídeo Agora Essa ideia dá pra trocar mais legal, né, mano Eu já fiz vídeo falando sobre isso Falando sobre droga E agora eu não falo de novo Vai dar uma ratificada na informação Certo, mano? Vocês viram que o tio usou o filme Uma Cracolândia lá outro dia, lá? Eu só não fui parar na Cracolândia Porque eu tinha a chave do portão de casa Mas eu já tava isolado do mundo Eu acordava pra usar droga E usava droga pra ir dormir E esse usar droga era crack Era cocaína Era álcool Só não era maconha Porque eu não gostava de maconha Mas eu comecei fumando maconha, né Da maconha eu fui pras drogas mais fortes Então você que fuma um baseadinho E acha que não pega nada, né, mano De repente pode pegar, hein, mano Ali tem um radar Mas bate a foto de frente E todo mundo que eu conheço Que virou nóia Começou fumando um baseadinho Então vai nessa Vai nessas ideias aí Que você fumou um baseadinho Não pega nada Vai? Uma coisa puxa a outra, filho Lixo atrai lixo Ouro atrai ouro É melhor a gente ser ouro E hoje em dia eu descobri Que a melhor coisa, mano É ficar sóbrio É tomar um suco natural Dar um rolê de bike Brincar com a minha filhinha Brincar com o meu filhinho Fazer um Um amor gostoso com a nega velha E é nóis Nega velha novinha Estralando, moleque Falar Coisa de louco Trocava a mulher pra ficar na esquina É Tá pensando que tá bom Tem comandinho Hoje? Hoje não tem? Hoje não tem Passando por aqui Quantos minutos de vídeo? De 12? Sei lá 12 minutos É Vamos pegar a rodovia dos imigrantes Fez erzinha 150 do Rafael No rabo de garro Que é o álcool Gasolina Gastou um pontinho Tava com Tava com quatro pontinhos Gastou um Pra descer Vamos ver quanto que ela gasta pra subir Eu não sei o que que isso significa A moto não é minha Quando for minha Quando for a minha Que não vai ser essa Vai ser uma outra Igual Aí eu passo Né meu A comparação de consumo Com a Fã 150 Que era a lei de Laura Que eu tinha Que também era uma moto Muito econômica Mas dizem que essa daqui é mais A lei de Laura No álcool ela bebia Então eu não colocava álcool nela Os caras já falam Que essa moto aqui no álcool Ela vai bem Então vamos ver né Por enquanto eu tô pelo que falam Né Eu quero tirar minhas próprias conclusões E compartilhá-las com vocês Então é isso Até o próximo vídeo Rapaziada